Ô, saudade, né? Água que sai fervente da terra, que não deixa nada a dever para as fontes termais vulcânicas da Islândia. Hospedagens luxuosas e restaurantes requintados, que podem ser facilmente comparados com os mais badalados destinos europeus. Esportes radicais, inspirados naqueles que atraem milhares de turistas para a África do Sul e a Nova Zelândia. O que há de melhor no mundo. Claro que tudo isso junto, só Goiás que tem. O hotel era tão grande que virou um município. Rio Quente nasceu de uma costela da pousada, fundada nos anos 1960 e que tinha o mesmo nome do maior rio termal do mundo. O Rio Quente, com 12 quilômetros de extensão. Nesse primeiro episódio da semana de Só Goiás que Tem, Lorena Gomes e Adiel Fábio vão mostrar a sofisticada dimensão que tomou o complexo hoteleiro e a cidade em volta dele. É o maior conjunto de águas quentes naturais do mundo e o mais famoso do Brasil. Para contar a história dele, precisamos voltar ao tempo dos bandeirantes. As fontes termais dessa região foram descobertas em 1722 por Bartolomeu Bueno Filho, o mais velho do temido Ayanguera. Ele procurava ouro e encontrou o paraíso. Mas depois de descoberta, a região só ganharia um novo impulso quase dois séculos depois com a emancipação de Caldas Novas em 1911. E levaria quase outro século para se transformar no que é hoje. E a 30 quilômetros dali, surgiria o município de Rio Quente. Muito tempo depois. A cidade é nova. Rio Quente só foi emancipada em 1988, quando deixou de ser distrito de Caldas Novas, depois de uma votação popular por meio de um plebiscito. Depois de se tornar cidade, ela foi só crescendo e atraindo viajantes de dentro e fora do estado e muitos do exterior. Cresceu verticalmente, com a chegada de hotéis, fazendo do turismo a maior fonte de renda do município. O governo do estado destinou um milhão de reais para o fortalecimento do turismo em Goiás. Empreendimentos em Rio Quente foram contemplados. De Goiânia até aqui, são 170 quilômetros de rodovia. Boa parte restaurada há pouco tempo pelo governo do estado. Hoje, a charmosa e pequena cidade, com menos de 5 mil habitantes, recebe milhares de turistas o ano inteiro. Tem poucas casas. As ruas são ocupadas por hotéis, pousadas e restaurantes. É curioso uma cidade tão pequena, com tantos prédios de luxo. Entre eles, está um complexo de 8 hotéis. O empreendimento é um dos mais conhecidos do Brasil e emprega a maior parte da população da cidade. Quando surgiu, quase 60 anos atrás, era só uma modesta construção de madeira e poucos quartos. Hoje, é uma mega estrutura de elegância e conforto, com mais de 1.200 leitos. Ficar aqui, vir para cá, ficar no complexo, não dá nem vontade de sair daqui. Curtir as águas quentes, o hot park, o parque das fontes e todas as outras atividades de lazer que aqui nós também temos, como shows noturnos e várias opções de restaurantes. São oito restaurantes no complexo, são oito hotéis, com 1.200 apartamentos. São as águas quentes que atraem turistas de vários lugares do mundo. A temperatura fica em média dos 37 graus, mas pode chegar a quase 50 graus Celsius. Basta um banho aqui para você ficar com o corpo todo relaxado. Mas não só isso, as águas são conhecidas também por serem terapêuticas. Tinha esse mito, né, que eram águas medicinais, que aí futuramente a gente veio descobrir que não, que não é uma água medicinal, mas é uma água que traz bem-estar. Por que ela traz bem-estar? Pelas características, pelas propriedades que ela tem. Ela é uma água termal, ela é mineral, ela, por ser quentinha e por ter minerais como bicarbonato de cálcio e magnésio, então ela relaxa e traz esse bem-estar. O Parque das Fontes tem 18 nascentes de água termal. Aqui brota o Rio Quente, o maior do mundo em extensão e volume. Seis milhões de litros escorrendo a cada hora. Em 20 minutos, a água das piscinas de todo o complexo é renovada. Vai quentinha a todos os lugares e não esfria nunca, nem de madrugada. Tem até bolhas saindo das rochas. Acaba esquentando a cabeça de muita gente que ainda acredita que a água ferve por causa de um vulcão. Tudo mito. Nós temos a água naturalmente quente, né? A água, como muitos dizem, que ela vem de um antigo vulcão, é um mito, né? Mas a água, ela é capturada pela chuva. Ela desce até 3 mil metros de profundidade, onde ela se aquece. Ela é pressurizada e sobe aqui em 18 minas de água quente que a gente tem aqui, que renovam, no caso, o Parque das Fontes em até 20 minutos, toda a água dessas piscinas. A grande fonte da água termal é a Serra de Caldas Novas. Então, nós aqui, tanto Rio Quente quanto Caldas Novas, nós estamos no pé da Serra de Caldas Novas. É uma área de proteção integral, é um parque estadual protegido. Então, a Serra, ela é planinha, ela tem 14 quilômetros, totalmente plana. E ela é composta por duas rochas, o Xisto e o Quartezito. Essas rochas, eles são de natureza impermeável. Mas aqui houve um processo geológico que fez frissuras nessas rochas. E por a Serra ser plana, é um domo, então a água da chuva penetra nessas frissuras, né? E elas vão em sentido ao centro da terra. À medida que ela vai descendo, a cada 33 graus, a 33 metros, ela aquece um grau. E ela alcança grandes profundidades, mais de mil metros. Então, ela, à medida que ela vai descendo, ela vai aquecendo. E é como uma panela de pressão. Ela sopa a pressão, né? Em torno de 50 graus. E aí, ela volta por outras fendas, por outras fissuras. Mistura com lençol friático frio. E aqui, ela nasce, aqui, considerado surgência nessas 18 nascentes, ela nasce a 37 graus e meio. Nessa área de lazer principal de um dos hotéis do complexo, tem dois ofurôs muito famosos. O da primeira-dama e o do governador. Eles receberam esse nome porque, na década de 60, o casal gostava muito de vir pra cá e aproveitar essa estrutura que fica dentro da rocha. Aqui, a água é muito quente. Passa dos 45 graus. E a recomendação é que a pessoa passe 20 minutos aqui. Claro que eu vou aproveitar também um pouquinho dessa beleza natural. Por onde a gente passa, o que vemos são piscinas formadas pelo rio. Na verdade, só passaram por uma adaptação para ter acesso ao banho. Mas o cascalho e as rochas continuam ali no fundo, como num rio cristalino e transparente. Um visual impressionante. Água corrente, limpinha e quente, em meio a um cenário encantador. Maravilhoso. Muito lindo. Super indico. Muito top. Quem resiste a um banho? Nem eu, a repórter que veio pra contar as histórias. Entre uma cena e outra, um bom mergulho é a compensação de um dia intenso de trabalho. Mas, voltando ao batente, fomos conhecer outros hotéis do grupo. A rede está operando conforme mandam todos os protocolos de segurança no combate à Covid-19. Por causa da pandemia, os hotéis funcionam com até 75% da capacidade. O uso de máscaras também é obrigatório. Só pode tirar quando estiver comendo ou tomando aquele banho. As piscinas, claro, são as estrelas da companhia. Cada uma diferente da outra. E sempre cercadas de verde e outras cores. E o sol ainda se despede reforçando o espetáculo. Quem vem, sempre volta. Aqui é maravilhoso, né? A gente sai daquela rotina. Aqui a gente integra com a natureza. E não tem hora. Qualquer hora você acordar, tem uma água quente, você tomar um banho. A comida é boa, sabe? Não tem defeito. É o paraíso. Se existe paraíso, é aqui. A noite chega e as piscinas ficam ainda mais atraentes. Funcionam 24 horas. Perto das nascentes, a iluminação especial cria uma atmosfera de relaxamento e tranquilidade. O chafariz realça o movimento da água e deixa o lugar ainda mais bonito. O vapor que sobe cria um efeito mágico. As bolhas também surgem dali e depois aparecem aqui, nos poços famosos do governador e da primeira dama. No fim do dia, as pequenas cascatas parecem mais quentes e sedutoras. Uma massagem natural e grátis. Nessa época do ano, as noites ficam em torno dos 20 graus em Rio Quente. E as piscinas, bem acima, com os 37 de costume. Mas a vida noturna no complexo vai além dos banhos. Tem inúmeras opções de restaurantes com boa comida e música ao vivo. No dia seguinte, fomos descobrir o que este paraíso nos reserva, além das águas quentes, restaurantes e atrações noturnas. Tem um spa para quem acha que água quente não basta para um relaxamento completo. Uma agitaçãozinha também pode cair bem e não falta. Debaixo do todo do bosque, tem show em diversos horários e para todas as idades. Para chegar nele, andamos em um bosque lindo, cheio de plantas das mais variadas espécies. É um lugar que a gente ama, tanto na estrutura quanto na qualidade. Todo o atendimento aqui dos funcionários é maravilhoso. Olha, nesse episódio você viu apenas algumas das vantagens de ficar num lugar com água quente dia e noite, tão bonito e primoroso. Cercado de verde e atrações em pleno Cerrado Goiano, aos pés da encantadora Serra de Caldas. Queria mais? Pois vai ter. No próximo episódio, o Lorena Gomes vai botar você na piscina de ondas, quente, não esquece, numa tirolesa em cima das árvores e mergulhar com ela, entre peixes, num lago espetacular. É quinta que vem, não perca. Já é bonito demais, mas nessa época que a gente está confinado, em casa, de distanciamento, parece que se torna ainda mais atraente um lugar como esse. Ou seja, às vezes as pessoas olham tanto lá para fora e esquecem de olhar tantas belezas que a gente tem aqui no estado de Goiás. Meu próximo destino, minha lista de destinos está aumentando, está aumentando, está aumentando. Bom demais o que a gente tem mostrado nesse quadro só Goiás que tem.